Bom, beleza gente, retomando aqui então, antes de a gente entrar propriamente nesse movimento cinematográfico e falar um pouco dessa evolução do cinema, eu queria voltar ao filme lá do Seben, que a gente já viu um pedacinho, e ver essa terceira cena, se não me engano é a terceira cena, do momento que os dois detetives saem de dentro do quarto. Então eu vou botar pra vocês, vou assistir aqui também, e a gente vai fazer um pouco dessa... Ih, galera, aí ó, olha o Corona, chegando. Vamos pegar um álcool. Tem um álcool aí, ó. Não é Coronavírus não, galera, é só alergia mesmo, tá? Mas também não transmite, né, pela câmera. Nem que o pessoal tá tão paranoico, pode ser, né, quem sabe, tem que ser mesmo, porque a situação é muito complicada, né? Então eu vou botar um álcoolzinho em gel aqui, não tô sem máscara, porque eu tô em distância bacana aqui da Sônia, que tá aqui atrás, que é a nossa produtora. Eles vão, daqui a pouco, ela vai dar uma palhinha também. É a Sônia. Eu só vou falar, oi, gente! Então tá, olha só, é... Então é essa situação aqui, onde os dois detetives saem de dentro do prédio, onde encontraram o cadáver, né? E a gente vai fazer um pouco essa engenharia reversa aí, né, e tentar entender qual foram as decisões de posicionamento de câmera que o diretor e o diretor de fotografia tiveram, e tentar filosofar aqui um pouquinho do porquê que eles tomaram essas opções e não tomaram outras. Então eu vou dar um play aqui pra assistir, e vocês vão ver aí. Então, ó, eles estão saindo, né? Então de cara a gente sabe que teve uma pequena movimentação, eu acho que essa câmera aí tá em cima de um carrinho, é um traveling. Agora, qual é o enquadramento? É quase um plano americano ali, né? Né, num posicionamento contra Plonger, né, de cima pra baixo, no movimento de Trevin, acompanhando o caminhar dos dois. E aí há alguns constantes enquadramentos aí pra ter os dois. O que a gente pode interpretar sobre isso? Né, esse enquadramento permite que a gente veja os dois personagens e permite que a gente veja o cenário onde eles estão, né? Quer dizer, tá chovendo, pessoas passando, é uma cidade, aparentemente uma cidade grande, é... É uma cena meio escura, é uma cidade que não parece ser muito bonita, né, parece ser um ambiente meio degradado. Então esse enquadramento nos permite isso. Esse posicionamento da câmera, né, em contra Plonger, vale pensar um pouco sobre esse filme, né? Não sei se todo mundo aí assistiu o sério, não é possível, que é um filme já antigo, né, de 2011. Acabou. É um filme que fala sobre um assassino, né, que acha que a humanidade merece ser punida. Né, então essa câmera contra Plonger, ela já vai nessa onda expressionista, aonde essas formas estão meio alteradas, mostra um mundo meio desequilibrado, né, um mundo expressionista. Então eu acho que vai por aí, essas opções que o diretor foi desenvolvendo. Então eu sei, o que é que é bacana nisso tudo, né? Eu acho que a gente, a partir do momento que vocês forem assistindo os filmes, ir se questionando sobre isso, né? Por que a câmera foi colocada nesse lugar e não em outro, né? Porque essa situação, ela poderia ter sido perfeitamente gravada no mesmo Trevlin, por exemplo, né, se ele quis dar um certo movimento, um dinamismo na cena, mas ali de uma maneira frontal, né, de uma maneira na altura dos olhos, um quadro mais harmônico e não. Ele teve essa opção de fazer um contrapicado ali, né? Então ir buscando entender essas opções é o que faz da gente realmente entrar no universo das imagens, no universo do cinema e se entender como críticos, realizadores, pessoas que têm a capacidade de enxergar para além das imagens, né, de enxergar a intencionalidade que está por trás de cada imagem. Claro que isso é meio viciante, então se você começa a fazer isso, você realmente para de assistir filmes, você passa a analisar filmes, mas é um pouco o objetivo aqui do nosso papo, né? É que vocês que estão assistindo consigam analisar filmes para, mais tarde um pouquinho, a gente vai chegar lá, conseguir a partir das suas ideias, pensar como seria a produção de um filme. Mas então vamos lá, né, a história do cinema, né, como nasce o cinema? Existem várias teorias sobre o surgimento das primeiras câmeras, quem teria sido os primeiros inventores das primeiras câmeras, mas é importante alguns elementos, né? Um que é uma arte que nasce a partir da percepção de outras artes, né? A fotografia já existia, a pintura já existia, sempre existiu praticamente, né, desde o homem nas cavernas, né, a pintura rupestre, essa necessidade do homem de representar, se representar e representar os seus ambientes, vem desde os pintores rupestres e também promover, né, desenhos mais abstratos, né? Você tem pintores rupestres em formas geométricas, você tem vários tipos de pinturas, então é uma arte que nasce a partir de todo esse acúmulo, mas que é um avanço tecnológico, né? Sem a câmera você não produz cinema. Então existe esse marco da invenção dos primeiros aparelhos. E aí se atribuiu a Thomas Edison, se atribuiu nos Estados Unidos, se atribuiu aos irmãos Lumière, na França, existe uma rivalidade, tem outros possíveis inventores das câmeras. Agora, o que eu gostaria aqui de deixar marcado, que é algo interessante, que a priori a gente não pensa sobre isso, é que a gente tem essa ideia, né, de que o cinema nasceu na Europa, nasceu nos Estados Unidos, né, e depois, com a evolução, foi para os outros lugares, isso não é tão verdade. A partir do surgimento das primeiras câmeras, essas câmeras rapidamente se amplificam e vão ser presentes em todos os continentes do planeta. Então, rapidamente, desde o surgimento da primeira câmera, todos os continentes, ou em muitos países do mundo, vão estar sendo produzidos registros audiovisuais. E aí esses registros, o que é interessante, é que eles vão variar nesses dois polos, né, a gente está falando isso no final do século XIX, começo do século XX, né, quer dizer, o começo de todo um ideário de modernização das máquinas, das fábricas, das cidades, né, o adensamento das grandes cidades, né, o processo do êxodo rural, né, essa nova forma de organização da sociedade que a gente vive hoje, isso tem um grande impulso nesse primeiro momento, nesse momento onde também o cinema nasce. Então, o que é interessante é que esses primeiros registros, eles vão trabalhar fundamentalmente com a representação tanto do exótico, né, do que não era o modernismo, né, o que não era esse avanço da modernidade, ou seja, vão se produzir registros de comunidades indígenas, vão se produzir registros dos esquimóis, vão se produzir registros de sociedades para além da modernidade, que viviam outras situações, e vão se produzir registros da cotidianidade desses ambientes modernos, né. Então, você tem um número, a produção de registros do movimento das cidades, da vida urbana, das máquinas, os trens, os carros, e tudo isso como isso começa, esses carros incipientes, né, começam a se registrar. E ainda, essa possibilidade da câmera audiovisual registrar momentos familiares, momentos da cotidianidade das famílias, das situações mais comuns e corriqueiras, de casamentos, um dos primeiros registros que a gente tem são de uns casamentos. Isso não só na Europa, não só nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil, isso no Chile, isso pela América Latina, isso pelo mundo. E aí, o que é interessante é que, rapidamente, esse objeto que, no primeiro momento, simplesmente retrata algo que está acontecendo, ele vai assumir uma dimensão dramatúrgica, ele vai assumir uma dimensão que a gente hoje chamaria da ficção. Então, rapidamente, com o advento das câmeras, você tem os primeiros filmes de ficção sendo realizados também, como um exemplo aqui, o Viagem à Lua, o clássico Viagem à Lua, do Jorge Meliesse, eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês aí, que é um filme de 1902. E é interessante, muito interessante esse filme, porque hoje existem milhões de elementos que têm uma total sintonia com o debate que a gente está tendo. Então, por exemplo, chamar a atenção de alguns elementos desse filme. Os cientistas, a história é, os cientistas conseguem desenvolver uma máquina que permite eles viajar para a Lua, e aí eles vão para a Lua, na Lua eles se deparam com uma sociedade extraterrestre, tem um confronto com essa sociedade extraterrestre, conseguem capturar um ser alienígena, trazem esse ser alienígena para o planeta Terra, e esse ser alienígena passa a ser uma espécie de algo exótico que esses seres humanos vão estudar, vão debochar, vão analisar como é essa vida para além do humano. A gente faz um paralelo com a colonização das Américas e das outras partes do mundo, promovida pela Europa, foi algo muito similar. Foi a partir de adventos técnicos, das caravelas e das possibilidades de navegação planetária, eles se permitiram vir aqui, destruir essas sociedades e de vez em quando capturar algum desses seres humanos, igual a eles, mas que eles não viam dessa maneira, e transformar eles em algo exótico, algo de museu. Então vai ser uma discussão enorme que a gente pode fazer sobre como esse filme de 1802, na verdade, estava representando uma situação vivida há um século atrás, dois séculos atrás. Isso nos chama a atenção para essa potência do cinema de representar, através de metáforas, situações que nós vivemos cotidianamente. que nós vivemos com uma situação em quatro horas e mensagens de março, de repente, nós vivemos com uma situação e não vivemos com um bonita em quatro horas e mensagens de uma situação em quatro horas e mensagens que nós vivemos com um Amém. Essa situação de astronautas irem para a Lua e se depararem com a sociedade e confrontarem a sociedade, isso vai ser repetido na história do cinema infinitamente. E o Alien, por exemplo, um ser consegue entrar dentro da nave. Então também é interessante perceber como, na verdade, no cinema você tem uma repetição de histórias gigantescas. E claro que não é uma repetição pura, uma adaptação, uma referência, mas muitas vezes as histórias vão sendo recontadas ao longo do tempo. E aí um outro debate interessante que esse filme propõe é que os cientistas são todos homens. Todos homens que entram na nave espacional e vão para a Lua e as mulheres estão lá batendo palmas para eles. Então também entra num debate de gênero muito importante hoje sobre que sociedade era essa. Onde aos homens é atribuída a ciência, o poder, a sabedoria, e as mulheres são uma espécie de bibelô que ficam lá aplaudindo os avanços que eles conseguem desenvolver. Então quer dizer, tem muita coisa para a gente debater aí. Onde aos homens é atribuída? E aí só com o título de referência também é importante falar do Griffith, porque ele foi um dos caras que inventou a narrativa cinematográfica da maneira como a gente conhece hoje. Ali você começa a ser introduzido, e não só ali, mas em diversos filmes dessa época, o que a gente hoje entenderia como a montagem cinematográfica, ou a possibilidade da diegese do cinema. O que é a diegese do cinema? É a capacidade do espectador entender o universo, onde aquelas histórias e aquelas imagens estão sendo contadas. Então, por exemplo, a montagem em paralelo, a possibilidade de um filme, eu mostrar uma situação em um lugar, e mostrar uma situação em outro lugar, e o espectador entender que aquilo está acontecendo de maneira mais ou menos simultânea, foi uma invenção. Isso não estava dado. Isso gerou certa polêmica nos primeiros espectadores. Não estavam preparados para esse tipo de narrativa. E isso foi uma construção. E aí tem uma história ótima, que o grande mestre Rui Guerra conta nas suas aulas, eu tive o prazer de ter aula com ele também, dessa história, uma anedota que ele conta, que uma vez ele foi fazer umas filmagens sobre prevenção de doenças transmitidas a partir de mosquitos, como o da dengue, e eles fizeram um filme, e iam apresentando esse filme em algumas comunidades, de alguns países da África. E aí no filme, aquela projeção, aquela imagem gigantesca, e você colocava ali um mosquito neles, ele contando que projetava aquele mosquito, e aí isso gerava certa risa na tribo, nas pessoas daquela comunidade, porque eles falavam, não, mas esse mosquito desse tamanho aqui a gente não tem não, não precisa se preocupar, porque eles não estavam dentro da diegese do filme de entender que aquilo era uma representação ampliada no mosquito, não é que o mosquito fosse daquele tamanho. Então assim, a preparação que hoje nós temos, já nascemos tendo, sobre como interpretar um filme, nesse primeiro cinema estava sendo criado. E aí, a partir desse primeiro cinema, começam a surgir as principais correntes cinematográficas, mas a gente vai falar rapidamente sobre algumas delas, em especial do expressionismo alemão, que surge também por volta da década de 20, em 1920, por ali, em pré-guerra, onde você vai ter uma representação muito focada, que hoje é super exato, como a gente estava vendo aqui agora o Seven, que traz ainda elementos desse expressionismo, e qual era o principal fundamento dessa escola? É que o cinema, e na verdade eles estão baseados em uma escola da pintura expressionista, que tinha começado na Alemanha há algumas décadas antes, ainda no século XIX, mas que existe uma possibilidade de representação da realidade, que não é simplesmente o retrato objetivo da realidade. Então aí eles jogam para dentro da produção audiovisual, para dentro do cinema, e antes, para dentro da pintura, a possibilidade de você representar subjetivamente uma imagem. Então, por exemplo, um castelo, você não necessariamente tem que pintar esse castelo de uma maneira totalmente métrica, o que você quer demonstrar nesse castelo é que ele é um símbolo de poder opressivo. Então, se esse castelo hoje simboliza um poder opressivo, ele não necessariamente tem que ter uma representação métrica das suas torres e das suas... Ele pode ter disformidades, ou transformações que gerem no observador essa sensação de que aquele é um lugar estranho, um lugar de um poder sórdido, por exemplo. Então, os principais filmes, a gente vai ter alguns cineastas que são muito importantes nisso, como o Mornal, o Fritz Lang, que vão fazer filmes que vão ficar marcados para a nossa história, Então, por exemplo, no Esferato, eu vou passar um pedacinho do Esferato, você tem a história desse vampiro, uma espécie de demônio, um ser aprisionado ali, aquela necessidade de chupar sangue. E aí, o jogo de luz e sombra que vai ser desenvolvido pelo expressionismo vai caracterizar isso. Então, esse posicionamento da câmera, muitas vezes puxando para a coisa do ponto contra a plongeia, isso tudo vai gerar essa possibilidade de interpretação. E aí, o cinema deixa de ser uma representação pragmática da realidade para se tornar uma representação mais subjetiva, mais repleta de simbolismos. e aí, o cinema deixa de ser A CIDADE NO BRASIL 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 E aí um clássico importante de ser visto é o homem com uma câmera de 1929 Vou botar aí um trechinho pra vocês assistirem também A CIDADE NO BRASIL 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 E em paralelo a esses cinemas, você tem o começo da grande indústria que vai dominar o século XX, que é a indústria de Hollywood, com o cinema clássico norte-americano. O cinema clássico norte-americano é muito interessante porque, além dele construir essa narrativa de uma maneira menos preocupada com a subjetividade da imagem retratada e uma busca por uma representação mais linear da realidade, o cinema de Hollywood vai conseguir ter uma penetração nas camadas populares muito grande. E é interessante pensar nisso que esse primeiro cinema de Hollywood vai trabalhar muito com essa ideia do oeste americano e ele vai criar o oeste americano. Então, toda essa parte do oeste, dos faroestes, hoje, se a gente retrata um mundo do século XIX, 1850, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, hoje, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, a gente tem uma imagem muito clara do que é o oeste americano, do que foi esse momento dessa expansão territorial das costas para o interior do país e dessa luta contra os indígenas que existia lá e como isso é, às vezes, para a gente mais claro do que o nosso próprio oeste brasileiro. A gente talvez tenha menos referência desse período histórico brasileiro do que a gente tem norte-americano. E isso, estou falando isso para chamar a atenção do poder, outra vez, do poder da imagem em criar imaginários. Então, esse começo desse cinema, e aí é importante destacar o John Ford, que foi também, outra vez, um dos criadores do cinema, como a gente entende ele hoje, com Vinhas da Ira, Rastros do Ódio, são westerns que falavam desse universo e que hoje ficaram totalmente incorporados. E aí também tem um conjunto, não dá para a gente se alongar muito aqui, mas um conjunto de planos, de movimentações de câmera que são criados aí. Então, só para citar também a coisa que é meio anedótica, que é o plano americano, que é esse plano que pega um pouco acima da altura do joelho, assim, na coxa, vamos dizer assim, do personagem, que é um plano muito usado no mundo inteiro, e muito nos Estados Unidos, mas muito aqui, por um das nossas telenovelas, também é um plano muito marcado. Em teoria, ele nasceu nesse momento, e ele nasceu porque, dentro da produção da obra do western, você gastava uma grana grande nos cinturões e nas armas. Então, o diretor ia lá e fazia um plano em close, um plano próximo, na altura do peito, e não filmava a arma. E aí, o cineasta estava ali, que a produção tinha gastado uma grana na arma e a arma não aparecia. Então, foi uma intervenção da produção dentro da possibilidade narrativa do diretor. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, faz um plano um pouquinho maior, porque eu gastei uma grana nessas armas aí, vou ter que mostrar elas. E aí nasce o plano americano, porque é um plano nascido lá. Então, só para destacar esses momentos, onde, na verdade, o que a gente está vendo é o nascimento do cinema. E aí, bom, só um detalhe a mais sobre o cinema clássico norte-americano, é que, além dessa definição, dessa criação dessas formas de imagem, também existe uma criação narrativa. Então, se a gente fazer uma comparação, muito a grosso modo, do cinema norte-americano e o cinema soviético, a gente vai ver que o cinema norte-americano é focado no personagem. Então, a história é a história do personagem. E isso tem a ver com os princípios que os Estados Unidos, a América do Norte, difundiu no mundo, que é o ser, é o personagem, ele é empreendedor, ele é senhor do seu próprio destino. Então, a história vai ser um paralelo sobre a vida e a evolução de alguém enfrentando a diversidade no mundo. Se a gente pega o cinema soviético, você vai ver que as histórias são histórias coletivas, são histórias de uma sociedade. Então, por exemplo, o Encoraçado Potequim, ele começa numa certa rebelião dentro do barco, dentro desse navio, do Encoraçado, os marinheiros não se sujeitam a comer uma comida estragada, e essa rebeldia vai se transladando à sociedade até que termina o filme na grande cena clássica da escadaria, onde as tropas do Kizarra fazem uma espécie de chacina à população revoltosa, à população em rebeldia. Nesse filme, apesar de você ter vários personagens, você não acompanha a história de um personagem, você acompanha a história dessa sociedade em movimento. Então, eu estou contando isso para dizer hoje, por exemplo, 90% dos filmes que são produzidos têm esse perfil de ser histórias de personagens. Você está... O que cativa, e agora nas narrativas longas de série também, o que cativa um espectador seguir assistindo os episódios de uma série ou ver um filme até o final é a sua identificação com esses personagens. Então, isso foi uma opção narrativa. Isso tem a ver com o momento, com a ideologia dessa sociedade, desse governo, e que se translada para a representação das histórias que vão ser contadas. Então, aí, passando um pouquinho, a gente... Entendendo? Então, assim, é bacana, né? Porque você pode fazer um paralelo muito próprio entre a evolução do cinema e a história da humanidade, ou pelo menos a história do século XX. Então, nesse pós-guerra, você tem até o XX, uma grande evolução, você tem a guerra mundial, as duas guerras, né? Quer dizer, já a segunda guerra, né? E você tem um novo cinema que nasce nesse pós-guerra. Muito com influência já das correntes ideológicas que estavam surgindo. Então, um marco desse novo cinema é o neorrealismo italiano que traz elementos do realismo soviético, mas já numa outra dimensão associada ao modernismo que se travava, mas que, fundamentalmente, vai contar as histórias dos oprimidos. Ele vai contar histórias de pessoas na luta contra determinadas opressões. E aí, alguns tipos de plano de fotográficos, né? Vão também começar a ser mais usados, como o Plonger. Para mostrar essa situação dos operários do Plonger, nesse mergulho da câmera. E aí, você vai ter distintos filmes onde você vai ter essa caracterização desse operário ou desse trabalhador em uma situação de opressão. Entre esses filmes, a gente vai mostrar uns trechinhos aí. Um dos clássicos, O Ladrão de Bicicleta e Roma, Cidade Aberta. São uma das grandes referências que a gente tem do neorrealismo italiano. O Ladrão de Bicicleta e Roma, Cidade Aberta. 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 Cidade Aberta. 4 milvos Filipe E Roma, Cidade Aberta. O Halautкам e a shocksão é aiateia. O Ladrão de Bicicleta Já, eu estão Indo RICCI! 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 Vamos lá! Cosa estaba viv sandana? No vi non harina... ... ! ...como sí... ...yo niente. Un poco decorative y vamos a conseguir muchos problemas. Te voy aquí por cierto. Veremos saber lo que se pueden hacer ahora. RICCI corren al lado! C dictionario. Tu te soakingé el centro infanda. Le vas en esta carta y tra el like. Anything aquí? Britney, pero... E aqui? Para nós. São dois postos para os tornadores, mas aqui não estão. E se não são os tornadores, você pode estar aqui a fazer uma mufa. Ah, é que... Fogar com bem. A ver, lembre-se de portar a bicicleta. Ah, eu vou a bicicleta. Você está por ali, não? A bicicleta? Eu tenho e não tenho. Subito, não. Posso aproveitar um pouco de dia? Ah, eu vou subito. Se não, não te pego. E não é igual. Estes primeiros faço o serviço a pieno. Fámos claro. Será ou não será esta bicicleta? Se não será, precisamos dar outro posto. Se não é a bicicleta. E que será só tu a bicicleta. Cê lá também? Cê lá também eu. Mas você é morador. Você é de outra categoria. E muda minha categoria. Mas não sei. Então, a bicicleta está ou não está? Está, está, está. Próximo eu me apresento. Ah, não fa-me acolhasse. Se não te apresento com a bicicleta, não tem nada a fazer. E que estou esperando outros dois anos? Me apresento com a bicicleta, não sei pensar. Caralho! Ecco-me. Cê, Cataldi? Cê, Cataldi? Não vai na pedugionada na canteira do Tufello, se vai. Não, não, não vai. Cê, Cataldi? Não vai, não vai. Cê, Cataldi? Porque eu posso fazer uma brincadeira, eu posso. É muito interessante nesse novo cinema, o neo-realismo italiano, e entendendo o momento histórico em que se vivia, de disputas ideológicas, de projetos capitalistas, socialistas, anarquistas, que você tem um cinema que tem uma clara orientação ideológica em cinema. E uma preocupação social e demonstrar a realidade e as possibilidades de superação das opressões vivenciadas pelos trabalhadores. Então você tem esteticamente uma rejeição das alegorias, uma aproximação do cinema documentário, mesmo quando ficção, um olhar mais acinzentado do mundo, do mundo que necessita de mudanças. E os seus cineastas vão ter uma trajetória política de reivindicação desse mundo mais justo, mais igualitário, que buscasse outras formas de convivência. Então vou mostrar aí alguns trechinhos para vocês. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então vão ter vários filmes aí Que vão ser bem marcantes E vários diretores Que são fundamentais Para contar essa história Como Godard Talvez seja o grande expoente dele É um cineasta que continua produzindo Mas não só ele O Luiz Buñuel E outros Que a gente pode citar aqui Mas que produzem filmes Onde o imaginário É o grande norte E aí só para citar alguns do Godard O Truffaut também É importante situar ele Dentro desse conjunto de cinema É o Alphaville do Godard Que não viu vale muito a ver Que fala sobre essa cidade imaginária Essa cidade dos sonhos E o mais surrealista de todos O filme do Luiz Buñuel O Cão Andaluz Ou outros do Buñuel Que são muito interessantes Como O Anjo Exterminador O Anjo Exterminador Fala sobre uma festa Que ocorre em uma casa Onde as pessoas De uma maneira ou de outra Não conseguem mais sair daquela casa Não tem nada realmente Impedindo-as de sair Mas eles não saem Isso é uma crítica A burguesia Do seu momento E aí quando Aqui em aula de cinema Pode dar spoiler Então não sei Vou contar Afinal quando saem Saem ovelhas Então é uma coisa assim São metáforas O cinema que trabalha Com as metáforas E aí todo um conjunto Também magético Começa a ser permitido Com imagens sobrepostas Imagens Uma Volta-se ao começo Do cinema Com as correntes Do dadaísmo E outras percepções Que vão ampliar O espectro possível Da produção audiovisual E esse cinema surrealista Ele vai continuar existindo Ele vai continuar até hoje Se produzem grandes obras Onde você não tem Uma linha narrativa Tão clara São filmes de mosaico Porque uma coisa Que a gente vai falar Mais pra frente Na questão de roteiros Mais precisamente De um modo geral Os roteiros são estruturados Dentro dessa narrativa Da trajetória do herói Que é uma coisa Que vem desde os gregos Da Odisseia Da Ilíada Onde um herói Perpassa um conjunto De obstáculos Até chegar Ao seu objetivo O cinema surrealista Ele não vai trabalhar Com essa linha cronológica Com uma linha Exatamente Onde os fatos São concatenados E uma evolução Orientada Uma evolução Muito reivindicada Pelo cinema norte-americano O cinema surrealista Ele vai brincar Com tudo isso Porque ele está falando Sobre imaginário Ele está falando E nos nossos sonhos Isso acontece Talvez a melhor referência Seriam os sonhos Que nós temos O sonho é o momento Você está em uma sala De repente aquela Já não é a sala É a piscina De repente não é mais a piscina É o parque E de repente você está Em uma montanha E não tem uma mediação Pragmática Do mundo Então E aí só para citar Por exemplo Um filme relativamente atual Já tem 20 anos Mas que é super interessante Do cineasta David Lynch Que continua Produzindo Cinemas surrealistas E obras Fantásticas Como Mulholland Drive Cidade dos Sonhos Vale muito a pena Assistir E aí nós Como cineastas E aí é um pouco Aquela provocação Que eu fiz lá No começo Da gente se libertar É que muitas vezes Como a gente não está Tão familiarizado A assistir A gente foi tão Massacrado Pela lógica Narrativa Clássica E quando a gente Vê um filme Que não esteja Sobre as mesmas regras A gente já de cara Se assusta Se espanta Não quer ver Acha aquilo Acho que é B A produção Que errou O cineasta Errou Perdeu a mão E não é nada disso Ali tem informação Ali tem Muitas vezes Uma história Muito embora O foco Não seja Necessariamente A história Mas tem uma história Que é te contar Alguma coisa Então ter essa liberdade Essa tranquilidade De assistir Essas obras Na verdade Faz a gente perceber Descobrir coisas Em nós mesmos Então são filmes Super potentes Que valem realmente A apreciação Então vamos ver Um pouquinho aí Deles também Então amor C'est qual Ta voz Tes yeux Tes mãos Tes l�os Nos silencios Nos palavras A luz A luz A luz A luz A luz C zen A luz E as 돼요 A luz A luz A luz A luz Que é que VamosВ thought Que é que O bem-aimé De todos E o bem-aimé D'un sól Em silencio A bouche A promes D'être heureuse De longe em longe, diz a haine De longe em longe, diz a amor Par a caressa, nós saímos de nossa infância Eu vejo de melhor em melhor a forma humana Como um dialogo amável, o coração não é só uma boca Todas as coisas ao azar Todas as palavras dizem sem pensar Os sentimentos à deriva Os homens se tornam na cidade O olhar, a palavra E o fato de que eu te amo Bom, e aí trazendo aqui agora para o nosso universo Talvez uma das correntes mais potentes de cinema Foi o nosso cinema novo, latino-americano Que teve, digo latino-americano Porque existe o cinema novo brasileiro Mas outros cinemas novos Que estavam em diálogo A gente está falando da década de 50, 60 Antes disso a gente tem uma história cinematográfica A gente não vai poder passar muito por isso Queria marcar esse movimento do cinema novo Que apesar de estar em diálogo com essas correntes Fundamentalmente com o neorrealismo italiano E com a novela e vibe francesa Mas que trazem uma expressão própria Isso é muito reivindicado por esses cineastas A grande referência nossa desse cinema É o Glauber Rocha Mas não é só ele Mas tem outros cineastas Inclusive os cineastas que continuam produzindo Como Carlos Walter O Guerra Enfim, outros cineastas que poderiam estar Que se situaram dentro desse movimento E aí é interessante Porque esse movimento Ele também vai ter como A semente principal Uma vontade de se debater De se debater o Brasil De debater esses países Que são frutos De uma miscigenação cultural Que são frutos de uma violência colonial gigantesca Mas que entendem Que a partir dessas outras matrizes epistêmicas Essas outras matrizes de cosmovisões Outras matrizes culturais Nasce uma possibilidade perceptiva distinta Então Hoje existe dentro das ciências sociais Toda uma discussão decolonial E sobre como perceber o mundo A partir dessas outras óticas E que na verdade Essa ótica moderna Ela negou a existência Dessas outras percepções E na verdade Essa ótica moderna Que nos gera Os problemas ambientais e sociais Que nós vivemos hoje Que são alarmantes A gente não sabe até quando Nosso planeta vai aguentar E que enfim Existiriam outras matrizes Que poderiam nos dar Outros tipos de relação Então esse cinema novo Vai mergulhar dentro disso Com distinções Eu vou dar uma passagem bem rápida nisso Porque isso na verdade É um tema que me interessa muito Que eu gosto muito De conversar sobre E assistir esses filmes Então vou fazer uma distinção Bem rapidinha aqui Mas no Brasil então E com esse expoente O Glauber Rocha Ele vai falar dessas matrizes culturais Dessa possibilidade De produzir outras histórias Outras histórias Têm a ver com a nossa identidade Agora o nosso cinema novo Ele vai ter uma percepção De que o Estado Deveria apoiar essa produção E isso vai estar marcado Na nossa história Até os dias de hoje Hoje é um cine É uma agência que hoje Sofre grandes problemas Mas que desde o seu nascimento Revitalizou o cinema nacional Nós tínhamos filmes concorrendo ao Oscar Filmes concorrendo aos principais festivais Do mundo Então assim O incentivo a partir do Estado Da produção audiovisual Seria um elemento central Para que essa nossa indústria Crescesse Então essa é uma reivindicação Do sistema novo brasileiro De você ter uma narrativa própria Incentivada Para os mecanismos estatais E institucionais De produção Outros cinemas novos Na América Latina Vão ter percepções diferentes Então você tem aí Por exemplo na Argentina O que se chamou de terceiro cinema Onde um dos principais Experientes é o Glaser Que vai dizer uma outra coisa Ele vai dizer Olha, o Estado Ele vai ter sempre comprometido Com uma lógica Particular E uma orientação Própria do Estado Para a sociedade Nós entendemos Que o cinema É uma potência revolucionária Então Os cineastas comprometidos Com essa potência revolucionária Devem produzir Outros mecanismos E outras formas De produção E distribuição Dos seus filmes De uma maneira Mais autônoma Então nasce todo um movimento De produção E exibição De filmes Em portas de fábricas Em comunidades Em praças públicas Com uma outra vertente Em um cinema Muito mais livre E que ao mesmo tempo Tratava das questões Digamos Importantes Para a sua sociedade Na ótica De cineastas Na Bolívia E aí você tem Os Traidores Por exemplo É um clássico Do Glaser Vou passar um pouquinho Deles para você E voltando Ao Globo e a Rocha Deus e o Diabo Na Terra do Sol Terra em Transe Que é um filme Muito atual Na nossa realidade Hoje Deus e o Diabo O Santo Guerreiro Contra o Dragão Da Maldade Câncer A Idade da Terra Vários filmes Que realmente foram Marcos E conquistaram O público No mundo inteiro Na Bolívia Você vai ter Uma corrente Cinematográfica Chamada Cinema Junto ao Povo Com o seu principal expoente O Jorge Sanchez Sanrenese Esse cinema Vai mergulhar No universo indígena Vai entender Que o filme Deve ser feito Com as comunidades Não sobre as comunidades O filme deve ser Uma experiência Realmente De conquista De autonomia Onde as comunidades Contam suas histórias Comunidades indígenas E suas visões No mundo Então você tem Obras Muito interessantes Com uma nação clandestina É um filme Que vale muito A pena assistir E todo o coletivo Aymara Que se formou Nesse momento A gente está falando Da década de 60 Mais ou menos Nação clandestina É um filme Um pouco posterior De 89 Mas esse é um movimento Que surge Desde a década de 60 Na Bolívia E em Cuba Já socialista Você tem também Uma vertente Fortíssima De produção A audiovisual Talvez sua principal Expandência Seja o Thomas Gutierrez Com várias Vários filmes clássicos Como Memórias Sobre Desenvolvimento Com a Tanameira A gente vai ver Um pouquinho Do Memórias Sobre Desenvolvimento Aqui Mas com a escola De cinema De Los Banhos Que é talvez Uma das principais Ou a principal Escola de cinema Da América Latina Até os dias de hoje E com esse foco Pedagógico Então vão ter falas Assim muito interessantes Que dizem algo como Assim mais importante Do que assistir um filme É fazer um filme Isso é o que eu digo Aqui também Acho que é um pouco O objetivo desse curso Vai nesse sentido Ao fazer um filme Um conjunto de processos Pedagógicos Se inicia De contato Com o outro De troca De negociação De reflexão Sobre a realidade Então a ideia cubana A potência Que Cuba socialista Enxergava no filme Era essa possibilidade De debater a própria realidade Através das próprias produções Então é assim Uma coisa muito interessante Da gente estar mergulhando Entendendo Na verdade Eu estou falando tudo isso Para ver como o cinema E a produção audiovisual Pode desenvolver vários caminhos E como isso continua existindo Até hoje Com todos os cinemas Nas comunidades Como cinemas indígenas E mil outros cinemas ambientalistas Cinemas de denúncia E mil outros cinemas Que surgem E que não necessariamente Estão na lógica De uma produção No sentido de produção E distribuição Das grandes cadeias de cinema Das grandes plataformas De exibição Não que isso seja negado Mas que isso Não necessariamente Tem que ser O objetivo fim De qualquer produção audiovisual Mas a gente pretende Aí se der Falar também um pouquinho Dessas formas de circuito Então um pouco assim A ideia de passar Essa rápida passagem Sobre a história do cinema É entender isso Que é uma evolução Que é uma evolução Sem fim Que é uma evolução Que continua Em processo E onde várias formas Narrativas Estéticas São possíveis Foram possíveis E continuam sendo Dessas formas Dessas formas Paras, perdoe. Obrigado. 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 Escúchenme, muchachos. Todos saben que le están haciendo el juego a la patronal. No se dan cuenta. Lo que van a conseguir es que el Ministerio de Trabajo declare ilegal el paro. No se dan cuenta lo que van a conseguir. Escúchenme, muchachos. Escúchenme. Escúchenme, muchachos. Ustedes están veando fuera del tarro. No se dan cuenta que con esto van a provocar a la patronal. Que siempre van a tratar. Escúchenme, muchachos. Escúchenme, déjenme hablar. Van a perder el salario. Van a perder una puta de cosas. Pero Barrera va a darle a todo. Atiéndase. Confíen en Barrera. Barrera, especialmente. Porque van a participar, padrones. Y vos, decida a Barrera que me se aparezca por acá. Créólo. Por favor a buscarme el Gaspar. Y ajará para afuera. Una mujer. De sumin Cripe potentale. No se danaikan a unos timbalos. Primero, vas a visitar una Anyway. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.